No começo da tarde, a área seguia isolada. O trânsito da Avenida Independência e de ruas próximas foi desviado. O acesso era permitido apenas para comerciantes e moradores. Policiais do grupo antirroubo a banco estiveram no local fazendo a perícia. Seu Nivaldo, que mora a poucos metros do banco, ouviu a explosão. Nós ouvimos os barulhos da bomba e muito tiro e muito susto. Meio demais, sem segurança, nem nada. Deus me livre. Só Deus para ter a misericórdia de nós. A agência, que fica no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia, ficou praticamente destruída. Todos os caixas eletrônicos ficaram estragados. Segundo a polícia militar, pelo menos quatro assaltantes fortemente armados em um carro participaram do crime. Não foi divulgado o valor levado pelos ladrões. Antes dos criminosos irem embora levando dinheiro, eles encontraram com aquela van que está ali no fundo e também com o caminhão da coleta de lixo. Na van, estavam vários funcionários que iam trabalhar em uma tacadista. Eles fizeram essas pessoas de refém, como um cordão humano. E antes de ir embora, atiraram várias vezes. Um dos tiros atingiu a perna do motorista da van, seu Antônio Barbosa, de 40 anos, que está internado no Hugo. O homem foi atingido pelo disparo de uma arma calibre 12. Os bandidos também teriam atirado contra um policial apaisana que passava pelo local. Mas, por sorte, ele não foi atingido. O policial do CPE, ele estava apaisando no seu veículo particular, ele estava passando também pelo local. Eles atiraram nele, creio eu, inconscientes que era um policial. O valor divulgado pelos assaltantes não foi divulgado. E ninguém foi preso. Gleibor, que mora na região, conta que essa é a segunda vez em menos de seis meses que o mesmo banco é explodido por criminosos. A gente fica refém, não tem segurança nenhuma. A comunidade, todo mundo, está aqui aos prantos.